Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a resenha tão prometida no final do ano passado que eu não consegui cumprir mas eu estou aqui no início de 2017 pra compartilhar com vocês que é a resenha da paleta de corretivos da Louis Ancy corretivo hoje de textura cremosa, uma paletinha bem versátil, compacta, prática nesse vídeo dessa resenha eu compartilho com vocês a minha experiência o que eu senti usando esse corretivo, qual foi o resultado da minha pele como eu sempre falo o vídeo e repito porque vez ou outra chega gente nova minha pele não é pele biosa, é uma pele que às vezes é mista, às vezes é seca, normal, enfim mais tropical, vivendo no Rio de Janeiro a gente não consegue nem determinar ao certo o tipo de pele mas a minha é mais de mista pra normal, não é a pele biosa então essa paletinha nesse estojinho aqui de acrílico essa paletinha bem compacta vem 5 tonalidades de corretivo, textura cremosa e essa paletinha aqui é a letra B, são 3, eu não sei o certo a quantidade de paletinhas de tonalidades mas no dia que eu comprei eu vi 3 opções tinha uma que tinha corretivos mais escuros, tinha uma que tinha mais claro se não me engano, essa daqui era um tom mediano, tanto é a letra B a gente não repara se meu gosto estiver dando diferença, está um pouco esbranquiçado porque nesses dias eu estou pegando um leve bronze, não estou me bronzeando não mesmo com o meu massa a gente acaba queimando e as bases que eu tenho aqui são as bases que eu estava usando no inverno e o que acontece, dá uma certa diferença no gosto mas enfim, mas então eu optei por comprar a letra B porque tem tom amarelo, tem um tom com fundo rosado, tem um fundo mais clarinho que é bom para iluminar tem mais dois tons aqui, um pouquinho mais escuro para o meu tom de pele, que é um caramelo e tem esse bege aqui como vocês já puderam observar, é uma textura em creme, é uma textura encorpada ela é pigmentada ao toque, é aquele tipo de produto que você tem que concentrar algumas vezes, aplicar várias vezes para que ele se consiga camuflar eu usei ele por muitas vezes, mas no dia de teste assim, potente mesmo, foi no dia de ontem que estava muito quente, eu acho que bateu mais de planeta graus aqui no Rio e eu fiquei quase que o dia inteiro fora eu só apliquei protetor solar, esse corretivo, mais especificamente esses dois tons aqui, ó eu misturo muito, esse amarelo com esse daqui, ó, com fundo rosado nem pó eu apliquei dele assim mesmo, porque eu queria testar no dia quente ele ficou um bom tempo na minha pele, ontem encontrei até uma leitora muito querida Kelly, um beijo na Elinda, encontrei na lojinha e eu tirei foto e fiquei pensando, gente, eu estava com a cara já pálida de óculos imagina se eu estivesse sem corretivo, a minha olheira ia saltar eu só removi a maquiagem lá para o final mesmo do dia, porque viajei, fiquei horas fora o que eu pude observar é que ele tem uma boa resistência, mas ele não ficou 100% no final do dia quando eu cheguei em casa e dei uma olhada para ver como que estava já tinha se perdido, não estava mais camuflando nada, não estava tampando nenhuma olheira e estava acumulado nas linhas finas, mas também eu cobrei demais dele do dia de ontem, né o que eu posso dizer para vocês dentro do que eu testei é que ele é um corretivo para o dia a dia é aquele corretivo assim, da correria, se você tem pele oleosa, acredito que você vai gostar porque ele é um corretivo encorpado, mas é ao mesmo tempo assim, você sente que ele é um pouco mais seco eu percebi que o da Ruby Rose, aquela palitinha, estou até com ela aqui para comentar essa daqui da Ruby Rose, ela é mais cremosa, ela é mais fácil de espalhar do que essa daqui essa da Louis Ancy, você tem que sentir um pouquinho para espalhar, tanto é que com esponjinha eu não gostei muito de aplicar ela não, eu preferi pegar com o dedo, que com o dedo a gente sente mais esfregar bastante aí assim, da batidinha, ele dá uma leve acumulada nas linhas finas até, eu sempre comento isso com vocês, corretivo mais encorpado, com essa textura ele costuma acumular nas linhas, vou aproveitar até fazer uma comparação aqui já para vocês mas eu percebi que esse da Ruby Rose acumulou mais do que esse da Louis Ancy então da Louis Ancy você vê, você visualiza que ele está acumulado, mas assim, é bem uma proporção menor até porque ele tem uma textura um pouquinho mais seca do que esse aqui da Ruby Rose independente de qual seja, eu sempre aplico o pó de amor que vai ajudar na durabilidade, vai ajudar na fixação e vai evitar que acumule, ele vai ficar mais uniforme então tem a questão de craquelar, se você tem a pele muito seca, vai sentir a necessidade de aplicar o hidratante antes porque senão ele vai acabar craquelando por causa dessa textura uma coisa que eu percebi é que a quantidade dele é muito pequena é 5,5 gramas de corretivo eu não usei muitas vezes, olha, está parecendo o fundo da embalagem então não é um corretivo que você vai conseguir mantê-lo por muito tempo ele rapidamente, se você usar com muita frequência, ele vai acabar mas bem diferente do que eu percebi desse daqui da Ruby Rose que contém, apesar de ter um corretivo a mais, mas mesmo assim, uma quantidade bem maior, significativa contém 11,4 gramas 5,5 para 11,4 gramas de diferença é bem significativa então esse daqui rende muito mais, eu já usei mais do que esse da 2 Anse e ele ainda está aqui, eu não consigo ver nenhum eu fiz um vídeo, assim como eu já fiz da Ruby Rose e de outros produtinhos usando apenas esse corretivo, sem usar base aplicando ele, camuflando bem usando a maioria dos tons com o pincel depois, espalhando com esponjinha para vocês verem o resultado um pouco melhor dessa aplicação e da proporção da camuflagem dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa palhetinha custa bem baratinho, assim como a maioria dos produtos tanto da Louise Anse quanto da Ruby Rose Eu paguei R$10,00 Eu converso para vocês que o que me chamou a atenção, além da embalagem, dessa proposta de corretivo foi o valor de R$10,00 Se chegasse na loja e encontrasse esses dois palhetinhos aqui sabendo das informações das duas, eu investiria na Ruby Rose tanto pela quantidade, quanto valor e resultado Já no caso de você ir na loja não ter essa da Ruby Rose que é bem provável, até porque é muito difícil de encontrar as produtos da Ruby Rose Se você não tem nenhum corretivo de textura cremosa que tem uma cobertura mediana até porque esse corretivo aqui eu não digo nem que a cobertura é leve nem alta é uma cobertura média que você pode até aumentar essa cobertura aplicando maior quantidade Se você encontrar essa palhetinha e você não tem, gostaria de investir quer um resultado mediano para o dia a dia principalmente gostaria de você investir para você pelo menos conhecer e testar mas também não espere nenhum resultado mirabolante nenhum resultado profissional e aquela coisa assim que vai cumprir horrores vai durar muito tempo vai ser aquela cobertura perfeita é porque a gente está conversando sobre produtos de baixo custo produtos de R$10,00 e como eu sempre comento eu não costumo exigir muito de produtos que tenham um custo muito baixo para o consumidor final tem uma questão também que eu esqueci de comentar com vocês sobre a transferência eu passei um pouquinho de papel por cima e ele transferiu um pouco mas não foi nada demais é um produto que sai com o dedo se você não aplicar pó, principalmente você esfregar tipo a coção no olho vai acabar saindo esse corretivo como aconteceu comigo que eu esfreguei o olho que eu tenho mania de mexer muito e acaba saindo inclusive nessa maquiagem de hoje eu usei esse corretivo dos dois corretivos aqui o amarelinho com esse fundo rosado um pouquinho claro mas fazer o que? eu espero ter conseguido esclarecer para vocês que algumas de vocês já testaram esse produto esse corretivo compartilha com a gente aqui nos comentários também que é muito bacana que assim não fica só aqui a minha experiência esse também fica de vocês que de repente tem pele oleosa tem outro tipo de pele tem outro tipo de resultado vou mandar alguns beijos aqui rapidinho que eu estou vendo nos comentários do último vídeo eu ainda não consegui responder todo mundo mas eu prometo que eu vou parar para responder a todas então vou começar pela Isabelle Souza Isabelle Souza, minha linda obrigada pelo carinho um beijo um beijo para a Yaponira Floy, Yaponira um beijo, minha linda obrigada pela companhia de sempre você é tão carinhosa sempre está aqui comigo também beijo para a Jéssica Silva Jéssica Silva, minha linda um beijo obrigada pelo carinho companhia de sempre então foi isso meninas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje resenha de hoje se você gostou desse vídeo já sabe né clica aqui no gostei para perceber que você gostou dessa resenha se não é inscrito no canal ainda se inscreva para ficar por dentro dos últimos vídeos das últimas resenhas e a gente se encontra no próximo vídeo e conversa lá pelas redes sociais grande beijo fique com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau